Ó, pra você que nos acompanha aqui, vamos agora para a notícia do dia, onde eu trago pra você a seguinte informação. Processo seletivo da APAI, que foi cancelado e será remarcado. Repórter Henrique da Silva tem pra você todos os detalhes. A população nos cobrou, certo, sobre essa informação, e a gente foi atrás pra trazer todos os detalhes pra você a partir de agora. Foram mais de 400 inscritos, que estão ansiosos, aguardando a tão esperada data da prova. O processo seletivo simplificado da APAI de Santo Antônio da Platina, que estava marcado para o dia 7 de março, foi suspenso devido aos decretos e determinações do Estado para o combate à pandemia. O processo seletivo, a princípio, teria sido marcado para o dia 7 de março, daí por conta dos decretos estaduais, nós resolvemos adiá-lo. Agora, a data foi novamente marcada, mas com algumas mudanças. As provas serão realizadas em dois dias, para se evitar aglomerações. Agora, enfim, conseguimos remarcá-los. Então, devido ao grande número de inscritos, nós achamos melhor separá-los por nível de prova, para não haver aglomeração, enfim, né? Então, nós conseguimos remarcá-los agora para o dia 16 de maio, na parte da manhã e na parte da tarde, e no domingo, no próximo domingo, 23 de maio, daí. As provas não serão aplicadas aqui nas dependências da PAI. Elas serão aplicadas na FANORP, Faculdade do Norte Pioneiro. E os inscritos devem ficar atentos às normas de prevenção para o novo coronavírus. E não se esquecer de trazer um documento de identificação com foto e também o protocolo de inscrição. A prova está marcada no período da manhã, a partir das oito e meia, a gente pede para que chegue em meia hora de antecedência, levando o protocolo de inscrição, que todos já têm, né? Quando fizeram a inscrição e um documento de identificação. Daí vamos seguir todos os protocolos de segurança, obrigatório o uso de máscara no local da prova, a ferição de temperatura, a questão do álcool, o uso do álcool em gel, né? O distanciamento, né? Nós vamos trabalhar com poucos alunos dentro de sala, então, por isso que nós vamos até realizar a prova na FANORP, que são bastantes salas, que a gente tem um limite de inscritos por sala daí. Então, a prova não vai ser realizada aqui na PAI, vai ser na FANORP? Isso, vai ser realizada na FANORP, não aqui. E lembrando que o processo é apenas para selecionar os candidatos. Não será realizada a contratação logo em seguida. Os aprovados ficarão na base de candidatos e serão chamados conforme as necessidades. Para esse processo seletivo, nós vamos ter o concurso com assistente social, psicóloga e professor de nível superior, auxiliar administrativo, que é de nível médio, e do ensino fundamental, atendente e serviços gerais. No total serão quantas vagas? Vagas, na princípio, a gente tem aberto para professor e psicólogo. Então, a pessoa que fizer o processo, ela vai ser chamada conforme a demanda? Isso, os outros, por enquanto, são cadastro de reservas. Mas o que a gente já tem que estar precisando mesmo, até, são professor e psicólogo. Para o pessoal em casa entender, não é um concurso, vai ser feito um processo seletivo. Aqueles que passarem vão ficar nessa fila, e vai ser feito um contrato CLT, via carteira de trabalho mesmo. Sim, todos os nossos funcionários são contratados em regime CLT. Música 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 Música